Ah, por que me deixou assim? Ah, você não tem dor de mim Eu vi seu coração Na beira dessa estrada disfarçado sem amor Eu vi seu coração Na beira dessa estrada disfarçado sem amor Ah, por que me deixou assim? Ah, você não tem dor de mim Eu sei que você vai Percorrendo a meia-noite sem um canto pra chorar Eu sei que você vai Percorrendo a meia-noite sem um canto pra chorar Você se alucinou Pelo brilho dos anéis dos capagestes que amou Você já não tem nada a ver com a mulher Que eu tive nos meus braços três anos atrás Obrigado 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 Obrigado